Olá meus amigos, nós estamos participando aqui do brinde à democracia, oportunizando a todos os nossos pré-candidatos que possam falar, se manifestar e demonstrar o que querem para o nosso estado de Rondônia. Não tenho dúvidas que o Podemos, ele chegou para marcar o espaço do debate consciente, da independência, do conteúdo, do preparo para fazer política. Afinal, querer é uma coisa, poder é uma coisa, conseguir fazer é outra totalmente diferente. Trabalhamos sempre com muita transparência, ouvindo a população, realmente atendendo os leitos e a angústia dos povos do nosso estado, reduzindo as normas, atendendo as categorias, investindo através do debate contra o aumento de impostos, contra o aumento de CMS e IPVA, ao mesmo tempo não temos direitos adquiridos dos servidores, para que possam trabalhar. E assim a gente vai seguindo a nossa jornada. Lógico, temos críticas construtivas que assimilamos, temos também, infelizmente, acusações plebianas, desmedidas, fake news. Mas a gente sabe por quê? Porque nós não nos sujeitamos às imposições de terceiros. Nós não capitulamos e não bebemos água na orelha de ninguém. É por isso que as pessoas nos respeitam e temos a credibilidade para seguir adiante. Sem recursos, sim, mas muito ricos, ricos de calor humano, de alimento por parte da população, da sociedade de Rondônia. E é isso que vai seguir adiante. Afinal, todo bom político procura a busca, sempre tem a busca de um legado. O nosso legado está sendo construído de acordo com o interesse do povo e não do próprio Mico. Tamo junto, meus amigos. Está só começando, afinal, o trabalho não para. Fiquem com Deus.